Oi, gente! Gente, não reparem essa minha toquinha pink. É porque eu tô gravando um vídeo de texturização no meu cabelo, então eu coloquei a toquinha aqui pra ficar mais fácil. E o vídeo de hoje é um vídeo de make e eu já tô assim nervosa, porque eu não sei nem por onde que eu vou começar pra fazer essa maquiagem. Eu vou tentar imitar essa maquiagem aqui, que é uma maquiagem linda que eu achei lá no Pinterest. E ela é uma maquiagem bem elaborada, tem cut crease, tem uma cor esfumada aqui, tem um glitter aqui embaixo, tem várias coisas. E eu acho que eu nunca fiz uma maquiagem tão elaborada assim, igual essa, com essas coisas diferentes. Enfim, eu vou tentar chegar ao mais próximo aí dessa maquiagem. E é legal porque a gente aprende juntas, né? Eu vou fazendo, vou tentando ensinar aqui pra vocês. Espero que gostem desse vídeo. Se você já gostou da ideia, clica no gostei, se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos desse ano todo dia. Então é isso, vamos lá! Vamos lá, eu acho que eu vou deixar pra fazer a pele depois, porque como tem muita coisa elaborada no olho, se eu fizer a pele primeiro, eu vou acabar sujando depois. Então vamos lá, eu vou começar corrigindo a sobrancelha, como de costume. Como eu sempre falo, já tem um vídeo mostrando como corrigir as sobrancelhas em casa, como fazer também. Tô usando essa sombrinha aqui marrom. Pronto, corrigi aqui. Ficou até meio borradinho, porque agora eu vou delimitar a minha sobrancelha com o corretivo. Vou pegar esse tom aqui, que é o primeiro, ele é mais ou menos no tom da base que eu uso. Porque a sobrancelha da foto, gente, tá bem delimitada assim, tá bem... Bem recortadinha. Se você quiser, você pode usar uma base, a base mesmo que você usa normalmente, mas eu prefiro o corretivo, porque por ele ser mais cremoso, mais pastoso, eu acho mais fácil de aplicar e delimitar. Prontinho, sobrancelhas delimitadas. Eu apliquei aqui na pálpebra também, pra ajudar na fixação das sombras, que a gente vai aplicar. E assim, eu percebo que as sombras que ela usa são marrons mais rosadinhos. A maquiagem fica nesse tom mais rosadinho. Vou pegar essa paleta aqui da Ruby Rose. Pra mim, essa sombra aqui, ó, parece uma das primeiras sombras que ela usa ali pra esfumar. Tomara que eu não esteja errada. Mas é um marronzinho mais claro, meio rosado. E eu pego um pincel gordinho assim de esfumar e vou aplicando aqui. E assim, é uma make bem ampla, assim, no olho, sabe? Porque é aquele negócio bem grande. Não é só um esfumadinho, não. É um esfumadão, assim. Ó, eu acho que vai ficar legal, porque depois a gente vem com um marrom mais escuro, né? Mas eu acho que a base aqui deu certo. Pronto, beleza. Agora. Ai, que difícil. Eu fico no medo de errar a cor, já. Eu tô, tipo assim, pegando as paletas que eu tenho. Olhando pra foto, olhando pra paleta. Olhando pra foto, olhando pra paleta. Agora o marrom mais escuro, eu vou pegar essa paletinha aqui da Duda Fernandes. E eu vou usar esse marrom. Parece que o marrom dela é mais quente, mais avermelhado. Mas não vou arriscar de primeira. Eu vou vir com esse marrom, depois se eu ver que precisa de um tom mais quente, eu vou aplicando por cima. Mudei o pincel, peguei um menorzinho. E como a gente tá usando muitas sombras pra esfumar, é bom a gente tirar o excesso do pincel. Porque senão vai virar muito pó. E aí corre o risco de a gente não conseguir esfumar, sabe? Vou aplicando mais aqui no côncavo mesmo. Vou esfumando, esfumando com muita paciência. A gente tem que tomar cuidado pra essa sombra marrom mais escura não tampar totalmente essa outra que a gente aplicou, sabe? Pra realmente criar um degradê e tal. Volto com outro pincel, que tá sujo da outra sombra. E vou esfumando. Ah, e agora que eu reparei aqui que o esfumado ele não é tão redondo. Ele é mais de gatinho assim, sabe? Agora é a temida hora do cut crease. Cut crease, gente, é esse corte aqui que tem na pálpebra, né? Pra fazer esse efeito aí diferente na maquiagem. Eu acho difícil. Não vou negar pra vocês. E geralmente os cut creases que eu faço, eles ficam muito pequenos. E esse eu vi que o dela é bem grandão, sabe? Então vamos lá. Eu vou pegar aquele mesmo corretivo que a gente usou inicialmente. Ele não é tão clarinho. E eu vejo que o cut dela tá clarinho. Mas depois eu vou vir com uma sombra ali. Uma sombra nesse tom da que ela usou aí. E aí a gente usa um pincel achatado assim. E vai puxando. Eu acho mais difícil chegar fazendo assim, ó. Então acho melhor a gente vir puxando, ó. Porque fica mais certinho. Venho só até aqui, ó. Não vou até totalmente no final. Quer dizer, vou só um pouquinho mais. Aí, vou até aqui assim. Gente, tô nervosa. Agora eu vou pegar esta sombra aqui, ó. E vou aplicando aqui em cima desse corretivo. Eu uso uma sombra opaca. Não é uma sombra brilhosinha, metálica, nem nada. É uma sombra bem opaca. Eu acho que eu fui muito aqui, ó, gente. Tá vendo? Mas vamos lá. Pra tudo ter um jeito. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar com a sombra marrom. Só que com um pincel bem fininho, assim, ó. E vou aplicando ela aqui. Até mesmo pra marcar mais, né? Ficar mais marcadinho, igual tal dela. Pra ver se a gente consegue diminuir isso daqui. Que ficou de medo. Agora eu volto com o corretivo. E volto de novo com aquela sombra. Pronto, gente. Fiz a mesma coisa aqui no outro olho. Só que esse aqui foi bem mais fácil. Foi bem mais tranquilo. Não precisei fazer duas vezes aí. Agora eu vou pegar esse mesmo marrom. Mais escuro. Que a gente tá usando. E vou fechar aqui esse esfumado com ele, ó. Com aquele pincelzinho pequenininho. Agora com esse mesmo pincel. Eu vou pegar essa sombra aqui. Que é um tom mais avermelhado. E vou esfumar. Fazendo um degradê aqui, ó. Reparem que é um esfumado meio diagonal, assim, ó. Ele não fica esfumado assim. Ele fica mais assim. Complica mais ainda a nossa vida, né? De humildes. Pessoas que não são profissionais em maquiagem. Mas assim, gente. Um fato sobre maquiagem é que eu não sou profissional. Mas eu treino muito. Eu tô sempre me maquiando muito. Então acaba que eu tenho mais facilidade em algumas coisas. Então, muitas de vocês, às vezes, comentam. Um ano, mas eu não sei me maquiar mesmo. Eu não consigo. Não dá. Mas tudo é treino, sabe? Se você treinar. Se você começar a fazer isso várias vezes. Você vai ver que você vai tendo mais habilidade, sabe? Como eu gravo muitos vídeos. Tiro muita foto. Com o tempo, eu fui aprendendo a ter mais habilidade. Vai treinando em casa. Que quando você perceber, você já melhorou muito, sabe? Você já evoluiu muito. Porque você treinou. Então é esse o segredo. Agora eu volto com aquela sombra mais clarinha. Só porque eu acabei indo muito com a sombra mais vermelha. E pra também criar um esfumado aqui mais certinho. Vou pegar essa sombra aqui, que é uma sombra mais perolada, da paletinha da Duda. E vou aplicar aqui pra iluminar abaixo da sobrancelha. A sobrancelha da mulher da foto tá bem iluminada. Volto com aquele pincel que a gente passou o primeiro marrom. Pra esfumar isso daqui. Gente, o que que eu vou fazer? Eu acho que a maquiagem dela tá mais quente. O meu marrom tá muito acinzentado. Não sei. Eu vou pegar um pouquinhozinho, assim, dessa sombra aqui, ó. Mais laranjinha. Vou pegar até com esse pincel mais gordinho. Soprar. E aplicar aqui só pra dar um tonzinho mais quente, ó. É pouca coisa, mas já dá uma diferença. Agora eu vou pegar um delineador em caneta. E pelo que eu entendi, não tem delineado de gatinho. Eu não consigo ver a ponta aí. Mas eu percebo que tem um delineado preto, sabe? Então eu vou delinear, mas não vou puxar gatinho nem nada. O que é ótimo. Já tô mais aliviada. Ó, gente. Ó, tá dando certo. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver depois que fazer a pele aí. Agora eu vou aplicar os cílios postiços. Eu vi que ela tá com um cílio bem grandão. Então eu pensei, hum, já sei o que que eu vou usar. Vou usar o cílio da minha lojinha. Apenas na Store. Vou deixar o link aqui pra vocês. Esse é o cílio 03. Ele é o maior que temos no momento. E eu acho que vai dar super certo. Gente, só uma coisa aqui. Esse daqui eu já usei, mas olha como ele ainda tá novinho. Eu vou usar ele de novo. A cola eu vou usar essa da Duo, que eu amo. Eu acho ela muito boa. Então eu vou colar e já volto. Voltei. Enquanto os cílios terminam de secar, a gente já vai começar a fazer a pele. Vou aplicar esse produto aqui, Magic Fix. Eu não sei se eu já usei ele aqui junto com vocês. Eu não lembro como que foi o efeito dele na minha pele. Mas vamos lá. Ele é um serum potencializador da Ruby Rose. Diz que promete fazer a maquiagem durar mais e tal. Não sei. Veremos. Olhando assim, sabe o que que eu sinto? Que a maquiagem dela ficou mais rosada, mais quente. E a minha não tá tanto assim. Eu estou incomodada com isso. Vou pegar aqui esse tom de vermelho que a gente usou, misturado com esse laranjinha. Vou aplicando aqui. Muito cuidado, muita delicadeza. Não dá pra ver muito a pele dela, mas parece que ela tá com uma base assim, com uma alta cobertura. Então vou usar essa daqui da Dylos, que eu acho que ela tem uma cobertura bem boa. E vou espalhando com a esponjinha molhada. Gente, calma. Tá parecendo que a base tá muito clara, mas a hora que a gente for contornando o rosto, for passando blush, enfim, vai ficar mais uniforme, tá? Vou pegar esse pincelzinho pra fazer esse finalzinho aqui do olho, ó. Tem gente que gosta de usar durex, né, micropore, essas coisas, mas eu prefiro vir limpando aqui no final com o corretinho. Vou aplicar agora o pó. Começo aplicando aqui nas olheiras e depois selando o rosto inteiro. Ai, gente, eu tô ficando cansada. É muita coisa. Muita coisa nessa maquiagem. Agora eu vou aplicar essa sombra marrom aqui abaixo dos olhos. Eu percebi aqui que no cantinho interno do olho dela tem uma sombra iluminando, então eu vou pegar essa daqui, que é um peroladinho também, e vou aplicar aqui no cantinho. Mas assim, é bem no cantinho mesmo, só um pontinho assim, sabe? E agora é uma parte que eu tô, assim, nervosa pra essa parte, gente. Tem um glitter dourado bem aqui, eu nunca apliquei glitter aqui embaixo, mas vamos ver, tomara que dê certo. Vou pegar essa sombra líquida bem brilhosa da Estila e vou aplicar ela, depois eu vou vir com esse glitter aqui da Yes Cosmetics dourado por cima. Máscara de cílios. Ah, enfiei a máscara no meu olho. Contorno do rosto. Iluminador. Gente, peguei um pouquinho dessa sombra aqui da Duda Fernandes e tô aplicando aqui em cima do iluminador pra dar um brilho a mais. Porque o iluminador dela tá, tipo, muito pá, sabe? Pra finalizar o batom, eu imagino que ela tá com um batom nude. Mentira, a gente não dá pra ver, então eu não tenho nem noção. Mas eu acho que um batom nude vai dar certo. Então eu vou usar esse daqui que eu amo, da quem disse Berenice Amendoali. E foi esse o resultado final, gente. Finalmente terminei essa maquiagem. Que demora, que maquiagem complicada, cheia de detalhes, mas eu achei que valeu a pena. Seguinte, se ficou igual, se ficou parecida, eu não sei. Tem hora que eu acho que ficou parecida, tem hora que eu acho que ficou nada a ver, mas enfim. Mas eu achei que valeu a pena, porque eu jamais iria fazer uma maquiagem assim se eu não tivesse me inspirado nessa daqui, entende? Eu não ia pensar numa maquiagem, eu não ia me dedicar, me esforçar pra tentar ficar igual, sabe? Pra tentar fazer algo parecido com isso. Então eu achei que valeu a pena. Eu gostei muito das cores, da combinação das cores. E me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Me conta aí que eu quero saber, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma